O que é a imagem que o espelho me devolve? Mas por vezes a imagem que vemos refletida no espelho não é a que corresponde à verdade. Quando comentava com amigos próximos que iria estar aqui hoje a falar sobre este tema e que não me sentia muito confortável porque não me conseguia rever nestes extremos, obtive uma surpreendente reação. Mas tu és mesmo isso? Como assim sou mesmo isso? Sim, isso tem tudo a ver contigo. Tu és uma pessoa de tudo ou nada. Quando arriscas vais até ao final, nunca deixas nada a meio, arriscas sempre tudo. E eu comecei a pensar um pouco. E fiz uma viagem até ao passado, onde me cruzei com caras que já não via há muito tempo, com sensações e cores e cheiros que já há muito tempo que não sentia. Mas o reencontro com as pessoas foi a coisa mais forte. Eu tive a sorte de me cruzar com pessoas extraordinárias que me ensinaram tanto. Tudo. Nasci em Guimarães, em 1978, no antigo hospital, como nós aqui lhe chamamos. Sou filho de Domingos de Freitas Pereira e de Emília Pereira Pontes. O terceiro filho de um total de quatro, dois rapazes e duas raparigas. Cresci em Creixo Milo, onde frequentei o infantário e a escola primária do Alto da Bandeira, onde fui aluno da professora Dona Emília. Tenho o mesmo nome da minha mãe. Por volta dos seis anos, fui convidado a frequentar uns encontros para a formação de um grupo de teatro infantil. Mas acabei por fazer parte da fundação do rancho folclórico infantil e juvenil da Casa do Povo de Creixo Milo. Esta foi a minha primeira aproximação à dança. Provavelmente já nesta altura tinha o desejo secreto de estudar dança clássica. Mas era muito difícil assumir isso com esta idade e numa cidade em que a dança era uma coisa para meninas. Frequentei a catequese e, nos tempos livres, ajudava uma minha tia-avó a assear igrejas e a decorar restaurantes e quintas para acolher casamentos. No oitavo ano, no Liceu Matin-Sarmento, a turma em português foi dividida em grupos. E cada grupo tinha que escrever um texto dramatúrgico e fazer a sua encenação, que seria apresentada na sala de aula. O melhor grupo apresentaria no anfiteatro a toda a escola. O meu grupo não foi o vencedor. Nada. Em março de 1994, o meu pai chegou a casa com um folheto e disse-me Toma, isto é para ti. Eu fiquei a olhar para aquilo. Ainda hoje me lembro da cor, do formato e do design do folheto. Onde podíamos ler Audit. Oficina de Dramaturgia e Interpretação Teatral. Direção, Montes e Rodrigues. Claro que aquilo era para mim. Os pais são as pessoas que melhor nos conhecem. Comecei a fazer teatro todos os dias. Desde as seis da tarde até o ensaio acabar, que por vezes era já no dia a seguir. Mas nunca faltei às aulas por me sentir cansado. Não, pelo contrário. Cada vez me sentia mais motivado e feliz. Porque aquilo que aprendia nas aulas podia experienciar no teatro. E a experiência que tinha no teatro deixava-me mais sensível e aberto a tudo aquilo que me rodeava e uma pessoa muito mais atenta. Quanto mais aprendia, mais queria aprender. E quanto mais tinha a sensação de saber tudo, mais realizava que não sabia nada. Com 17 anos, fui com Audit para o Brasil. Mas antes disso, passei por Madrid para fazer um workshop. E mesmo antes disso, como podem ver na t-shirt que eu tenho, fiz a terceira semana da dança de Guimarães, em 1996. Levava a t-shirt com muito orgulho, porque foi a primeira vez que tinha feito dança contemporânea. No Brasil, acabei por não fazer o espetáculo como intérprete. Participei em toda a montagem técnica, fiz figurinos, cenografia, ajudei nos adereços. E depois, chegou o momento de decidir o que é que queria ser quando fosse grande. Como se nós só fôssemos quando fazemos alguma coisa. Mas eu já me explico melhor. Nessa altura, pensei. Não quero decidir agora. E inscrevi-me em dois cursos ao mesmo tempo. Frequentei e licenciei-me em Artes Plásticas Pintura, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Onde pintava, essencialmente, figuras. É a primeira vez que eu mostro estes trabalhos. Nunca na vida mostrei isto. E desde o final da faculdade, que nunca mais pintei. E concluí o curso profissional de teatro, do Ballet Teatro, Escola Profissional. Paralelamente, fazia o Teatro Universitário do Porto. Escolhi estas escolas pela proximidade geográfica da casa dos meus pais. Não porque achasse que eram as melhores opções, ou não com essa convicção. Quando se pertence à classe média, a questão financeira é muito importante. E é real. É um problema com o qual nos temos que debater. Podemos sonhar muito alto, mas temos umas barreiras que às vezes são difíceis de ultrapassar. E é preciso muita força de vontade para perseguir um sonho. A minha força de vontade de conhecer e ir mais além fez com que fundasse uma companhia de teatro de rua. Fazíamos animações e espetáculos. Vivi situações hilariantes. Ganhei um grande à vontade no contato direto com o público. Uma capacidade gigantesca de improviso. Cada situação parecia tirada de um filme ou de um livro de ficção. Fiz amigos para toda a vida, que ainda hoje são os meus pilares. Passei muitas horas de cara pintada, de fatos coloridos, em cima de umas andas de um metro de altura, a animar centros comerciais, discotecas, festas de aniversário, casamentos, inaugurações de loja, a distribuir flyers para a sensibilização da reciclagem e da reutilização, a política dos três R's. E lembro-me perfeitamente de estar um dia vestido com o fato de licra e por cima tinha um fato em esponja a imitar a embalagem em plástico de um iogurte. E uma criança olha para mim e diz-me assim És um iogurte de quê? E outro ao lado diz É um iogurte magro, não estás a ver. Mas estou a perder-me. Ou talvez não esteja. Porque este foi um dos momentos mais importantes de crescimento pessoal e foi com este trabalho que eu consegui juntar dinheiro para ir estudar para a Inglaterra e onde fiz Erasmus na Norwich School of Art and Design e aperfeiçoei muitíssimo o meu inglês. Tudo. Everything. E chegou o momento de me tornar adulto. Durante muito tempo questionei-me sobre o que era ou sobre o que faço. Porque aquilo que somos e que fazemos não é a mesma coisa. Embora por vezes respondamos com o que fazemos quando nos perguntam quem somos. Claro que o que somos influencia muito aquilo que fazemos. E isto é ainda muito mais evidente quando somos artistas. Mas não é só. É uma questão de acreditar. Quando terminei os dois cursos, tive a oportunidade de integrar um espetáculo de dança contemporânea dirigido pela Isabel Barros, produzido pelo Ballet Teatro Companhia e apresentado no grande auditório do Rivoli Teatro Municipal. Foi a primeira vez que fiz dança clássica, que era o aquecimento para os ensaios. Eu tinha 24 anos. Foi de tal forma marcante que tentei saber mais, pesquisar mais, conhecer mais sobre este corpo que pode ser um veículo comunicante. E inscrevi-me num curso de pesquisa e criação coreográfica do Fórum Dança. Para concorrer ao curso eu tinha que fazer uma audição. E a audição consistia numa aula de técnica Cunningham, que foi dirigida pela bailarina e coreógrafa Margarida Betancourt. Durante a audição eu senti-me completamente frustrado, porque não conseguia fazer nada. Depois houve uma entrevista que foi muito acesa, porque eu dizia que para ser coreógrafo não era preciso dançar, e eu queria era dançar. Mas calma, eu fiquei no curso. E a Margarida Betancourt fez-me acreditar que eu podia dançar. Não com um corpo que estava educado e codificado pela dança clássica, ou outra qualquer desde a infância, mas por um corpo ainda com muitas limitações, mas que podia transformar essas limitações em identidade e individualidade. Desde essa altura, no final desse curso, construí o meu primeiro espetáculo, chamava-se Puzzle, estreou num festival da fábrica há cerca de 16 anos. E desde então tenho criado muitas coreografias e tenho tido cenas com vários capítulos, como aqui aparecia no jornal Expresso, eu como uma possibilidade a seguir, que se vem confirmando. Consegui convencer o meu pai a entrar num dos meus espetáculos. Trabalhei em diferentes formatos, com diferentes pessoas e diferentes registros. Mas a vontade de continuar, de aprender e a ter mais conhecimento persistia-me. Fiz o curso de encenação da Fundação Carlos Colbenken com o Stardangel, École de Média com o Pipo del Bono, na Bélgica e em Itália. Posso dizer que sou coreógrafo. Entre muitas outras coisas que vou fazendo, como ser professor ou setor, como aqui dizem, mas as outras coisas é melhor não falar delas aqui, porque não é o momento. Ou se calhar até é, porque isto é sobre o tudo e o nada. E disseram-me que eu era um rapaz do tudo. Então, se é sobre o tudo, vamos a isso. Sou o cenógrafo do Esclã e participo em todas as suas encenações, produções fotográficas. Direciono tudo, todo o material que eles divulgam. Fui assistente da encenação do Nuno Cardoso durante 10 anos e tive a oportunidade de trabalhar com atores gigantescos. E eu próprio fui fotógrafo. Esta é uma das fotografias. Fui ator numa produção do Teatro de La Ville em Paris e percorri França a representar em francês e fizemos uma versão da peça em italiano, em que foi apresentada no Teatro de San Carlo, em Itália. Sou figurinista, cabeleireiro quando é preciso, realizo videoclipes, até desfilei na Moda Lisboa e cheguei a coreografar o Cristiano Ronaldo para um anúncio publicitário. Todas as coisas que faço, seja na pintura, na fotografia, na gravura, influenciam aquilo que faço e, inevitavelmente, aquilo que sou. Mas a minha vida não foi só feita de todos. Também houve nadas. Até que eu não fui amor à primeira vista. Mas do nada no amor falei num espetáculo chamado Até Comprava o Teu Amor, mas não sei em que moeda se faz essa transação e que era dirigido pela Joana Craveiro. No meu trabalho, o nada no amor também está presente. Seja no espetáculo Fall, em que as pessoas caem de amor, when I fall in love, Seja no Se Alguma Vez Precisares da Minha Vida vem e toma alguém que entrega a sua própria vida por amor, nada. Seja numa não-história, um espetáculo inspirado num mito de Dido e Ineas em que há o abandono e ficamos sem nada. Ou no Happiness, alguém que busca incessantemente a felicidade. Ocidente, um casal à beira do abismo, em decomposição. Tudo e nada. Mas tive muitos, muitos momentos de tudo. Esta fotografia é de um espetáculo chamado Icons. Venceu um prémio na Alemanha em 2007 e eu não percebi que tinha ganho o prémio porque eles estavam a apresentar o concurso em alemão e eu não tinha percebido que era o vencedor. Outro momento de tudo foi dirigir uma companhia em Moscovo. Fui selecionado entre mais de 100 coreógrafos europeus. Fomos 7 e eu fiquei durante um ano a dirigir em Moscovo esta companhia em que fiz este espetáculo chamado Far Away From Here. Carnaval. Uma produção para a Companhia Nacional de Bailado em que tive o prazer de trabalhar com mais de 40 bailarinos com 12 compositores contemporâneos que fizeram composições originais para o espetáculo. Ser nomeado como o melhor espetáculo do ano a Ballet Story. Uma produção que fiz para Guimarães, capital da cultura. Rejeitei três vezes que não queria fazer. Só a terceira é que fui convencido. Foi considerado o melhor espetáculo do ano pelo público e pelo jornal Expresso. Partia de uma composição musical do David Chesky. E foi nomeado para o prémio SPA. Um tudo que depois se revelou um nada porque não ganhei. Mas ganhei este ano. Não com o A Ballet Story mas com um outro espetáculo chamado Margem que é um espetáculo inspirado nos Capitães da Areia do Jorge Amado mas com um texto da Joana Craveiro e que fala desta realidade que são os que têm em tudo e os que não têm em nada. Mas a vontade de continuar a aprender de saber cada vez mais de seguir outros criadores mantém-se comigo até hoje. e há cerca de há dois anos atrás concorri a uma nova bolsa para ir estudar para fora porque queria aprender mais. Não queria ficar em fórmulas nem coisas que já conhecia. Ganhei uma bolsa da Fundação Carlos de Gulbenkian e estive em Viena na Áustria a estudar. Esta era a minha turma. Cada novo projeto é um desafio constante. Não gosto de repetir fórmulas não gosto de lugares que já conheço gosto de arriscar tudo. E no drama esta produção eu tentei arriscar tudo. Play, por favor. Peguei numa peça teatral chamada Seis personagens à procura do autor e retirei-lhes as palavras. Ficaram só os gestos as emoções as sensações a poesia. A poesia. A CIDADE NO BRASIL Enquanto a crítica não podia ser melhor, Vitório Pontes atirou-se do 23º andar e caiu de pé, afinal arriscar vale a pena. Em cada novo projeto arrisco, se falhar, falhei, para a próxima falharei melhor. Isto já conhecemos do Beckett. Enquanto preparava esta apresentação, dizia para mim que não devia aceitar isto, que me metem demasiadas coisas, que não posso querer tudo, que não posso fazer tudo, que não posso estar em todos os lugares. Mas depois pensei, não, eu tenho que fazer. Posso não tentar fazer tudo, mas quero fazer o máximo de coisas possíveis enquanto cá estiver. A vida passa demasiado depressa e eu quero fazer tudo intensamente. E como dizia o Beni, que é um adolescente que eu conheci, que vive num bairro de lata, no segundo torrão da trafaria em Almada, em umas casas sem saneamento básico, dizia-me, Vitor Hugo, a vida é uma life. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.